Bom dia! Hoje eu e Bruna Louza vamos preparar a massinha de modelar caseira. E meus alunos queridos vão pedir para a mamãe preparar junto com vocês. E é muito fácil de preparar. Veja só. Duas copos de farinha de trigo. Meio copo de sal. E mistura o sal e a farinha de trigo. Mistura, 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 mistura devagar, Bruno. Mistura, mistura, mistura. Depois nós vamos colocar duas colheres de óleo. Duas colheres de óleo. Olha que legal! Isso, Bruna. Mistura. Mistura, 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 mistura. Mistura, mistura. Mistura, mistura. Olha que legal! E meio copo de água. Meio copo de água. E mistura. Vai misturando, Bruna. Mistura, mistura, mistura. Nossa, legal! Está ficando dura. Olha, ela está fazendo a massinha de modelar. Que vocês amam brincar na escola. Mas já que não pode ir.